Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão Chote crinudo da pampa velha grongueira Costeado na botoneira, num surungo de galpão De um jeito antigo, aquerenciado na fronteira Curtido nas bebedeiras, oitavadas no balcão Chote sem sono, cusquilhoso e retorrado Que por ser abagualado, o nego ajeita com calma E noite adentro, floreia e tapa de grito Porque além de ser bonito, te juro faz bem pra alma Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão E pra os que gostam de um romance proibido Esses devem já escondido na penumbra do salão Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão E pra os que gostam de um romance proibido Destes devem já escondido Na penumbra do salão Só te ter ruim o moldado no rebuliço Mas que tem o compromisso de manter a tradição De vez em quando se arrasta batendo garra Depois se amansa e esbarra erguendo terra no chão Chote dos nossos da gentil, N campeira Criada pelas pradeiras que se garante no embalo Se der em cancha, rucina e evolução Pois vai que trancar o garrão Depois que seu atalpiá-lo Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão E pra os que gostam de um romance proibido Esses devem já escondido na penumbra do salão Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão E pra os que gostam de um romance proibido Esses devem já escondido na penumbra do salão Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão E pra os que gostam de um romance proibido Esses devem já escondido na penumbra do salão Trago este shot que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo, de gineteada e bailão E pra os que gostam de um romance proibido Esses devem já escondido na penumbra do salão E pra os que gostam de um romance proibido